Marina, posso fazer uma sugestão? Que sugestão? Desculpe, mas eu percebi que você estava falando com o Miro e ele deve ter te convidado para ir até a fazenda dele. Olha, gente, a nossa única chance é o Miro passar a apoiar a nossa campanha nesses últimos dias. E o Sassá vai ter que fazer boca de urna a nosso favor. É a única chance, mais do que isso. Ele teria que declarar pela rádio que está apoiando a minha candidatura. Pode ser? Não sei, pode ser. Olha, o Miro está esperando a senhora lá no sota. O que significa esses dois homens aí na porta? Sabe como é que é? Há uns meses atrás teve um quebra-quebra aí. Véspera de eleição, a gente colocou dois seguranças. Minha filha depressa, Caput. Que bom, Maria. Você pareceu tão ansioso no telefone. Eu estou. Eu estou muito ansioso. Por quê? Porque o que fala? Eu não posso perder a eleição. Não sei. Desculpa, eu não queria falar de política com você aqui. Aqui é o nosso cantinho. Aqui é para a gente ver as estrelas. Eu queria não lembrar que a gente está apenas há três dias das eleições, mas... Mas o quê? Marina, confia em mim. Eu não posso te dizer porquê, mas a minha vida corre perigo. Como a sua vida corre perigo? Por quê? Não posso te falar porquê. Mas eu preciso fazer esse prefeito. Tá bom. Então vamos falar as claras sobre política. Nós estamos perdendo. Logo depois do seu telefonema, o Lauro me chamou no canto e disse... A única maneira de nós derrotarmos a Gilda é conquistando o apoio do Sassá para a nossa campanha. O Lauro está na frente do Sassá por 11 pontos. O Lauro está certo. Bom, vamos chamar o Sassá Mutano para combinar esse apoio. Garanto que você não perde a seleção, Sassá. Você é o nosso salvador. Você não perde a seleção de jeito nenhum, não. Olha esse negócio de pesquisa, tudo errado, meu filho. Está escrito. Você é o homem salvador. Com licença. Boa noite. Boa noite. Sassá, o Miro está chamando você para uma reunião muito importante na Fazenda Matão. Reunião, reunião de quê? Bom, eu não sei bem, mas parece que vai haver uma virada por aí. Virada? O que é que está acontecendo aqui? Tomás, fecha a porta, por favor. Eu não estou entendendo. Você já vai entender. Há algum tempo atrás, nós nos reunimos aqui. Na tentativa de formar uma frente. Nós não conseguimos. Agora, há três dias das eleições, eu acho que chegou o momento de unirmos nossas forças para lutar contra o inimigo comum, Gilda Toledo Blanco. Unir forças de que forma, senhor Miro? Pelo resultado das últimas pesquisas, a Gilda Toledo Blanco tem 47% das intenções de voto. O Lauro tem 28% e o Sassá 17%. Se somarmos os 28% do Lauro com os 17% do Sassá, mais os 8% de indecisos, eu acho que a gente vai ter alguma chance de vencer a eleição. Isso se um dos candidatos, na última hora, apoiar o outro. Como o Lauro tem 11% a mais que o Sassá Mutema, me parece que é razoável que o Sassá apoie o Lauro Brancato. Sassá apoia o Lauro? Mas é a nossa única chance. É uma tentativa. Sassá, em nome do que nos une, eu te peço que sacrifique a sua candidatura. E eu?